Bom dia, gente! Pra você que não me conhece, meu nome é Wesley Correleal e eu tô aqui fazendo mais um vlog pra vocês da cidade de Cocalzinho de Goiá. Vamos ali trabalhar agora. Vou... Tá registrando o dia mais uma vez aí. Mais tarde eu vou lá no cemitério ver como é que tá lá. Pelo menos passa lá na porta, né? Não sei como é que tá. O pessoal falou assim... Eu vi ali agora de manhã o pessoal da prefeitura dizendo que já normalizou tudo e que houve uns mal entendido aí. Então eu vou lá ver o que tá acontecendo. Pando o valor das alimentações, ainda eles têm, às vezes, que pagar estacionamento pro carro. Bom, terminou aqui a sessão de vereadores agora. Depois da sessão de vereadores, nós foi fazer uma prestação de conta lá, né? Filmar, transmitir. E agora nós vamos ali no cemitério. Vamos ver como é que tá lá. Já foi feita a perícia ontem, né? Às 18 horas, mas vamos ver lá como é que tá. Vou registrar lá só pra concluir, né? As informações aí que o pessoal falaram aí sobre o vandalismo do tubo do Mato. Vamos lá, eu e o Luciano tá aqui do lado. Vamos lá. Vamos como reportagem, não. Vamos como curiosos. A igreja matriz, que tudo é perto. Cemitério também é pertinho. O senhor do Lino. Oh, bote, lasqueira. Bora, chegando agora eu filmo mais. Você discreta. Ah, eu fui olhar pra câmera aqui. É ruim fazer as duas coisas não tem. Bom, chegando aqui, ó. Eu até cheguei o vidro aqui nela. Bom, chegando aqui, ó. Aqui é o cemitério, ó. Da cidade é aqui, ó. Tem um carro ali. Polícia tá ali. Pessoal da perícia também. Ó, aqui não pode nem entrar ali dentro. Aí o pessoal tá ali, ó. Tão fazendo reportagem ali, ó. Bora pra casa procurar almoço. Bom, já fomos lá agora. Bora almoçar, né? Quinta-feira, né? Dia 16 de março. Agora, meio-dia e 43. Eu vim atualizar pra vocês aqui sobre o que aconteceu aqui, né? Sobre as informações do vídeo anterior que eu tinha colocado sobre a violação do túmulo do serial killer Lázaro Barbosa aqui no município de Cocauzinho de Goiás. Na verdade, aconteceu de ontem, de ontem pra ontem, né? Foi durante a madrugada. E no período da manhã deu muita chuva. Foi muita chuva mesmo que deu aqui. Muita água, né? Tinha chovido de noite. Choveu no período da manhã toda. E, né? Quando foi na parte da tarde, né? Por volta de 3h30 da tarde. Eles tinham aí, constataram que o túmulo havia sido violado. Então, ficou tendo a suspeita porque muitas pessoas já falaram, né? Em grupos, como as notícias correm muito, né? Assim, rapidamente em grupos. Então, colocaram lá que foram levados o crânio, né? Do Lázaro Barbosa. E, na verdade, hoje eles conseguiram, né? Informar melhor aqui a população. Ontem mesmo, por volta das 18h, 18h e pouquinho, eles concluíram, né? A perícia no local. E constataram o seguinte. Que realmente, né? Tá as provas lá. Tá comprovado. Dá pra ver tanto as imagens em vídeo quanto as imagens em fotografia. Que o túmulo foi, sim, violado. E eles chegaram até lá, a parte de baixo, né? Onde tem o madeiramento, né? Pra as pessoas já chegarem próximo do caixão. Mas o caixão permanece intacto, né? Não conseguiram levar nada, né? Não mexeram em nada lá, sim, né? Carregaram. E o que aconteceu foi isso. Só teve mesmo a violação, né? E não levaram o crânio. Essa coisa aí foi só mesmo, né? Uma notícia fake news que espalhou por aí, né? É o que tá ocorrendo aqui hoje na cidade. Eu passei lá hoje, o pessoal tá fazendo lá mais umas matérias, mais umas reportagens. O pessoal tá investigando melhor, né? Tá o policial, né? Do pessoal de Águas Lindas de Goiás aqui também. Juntamente com o policialmente de Calcautinho de Goiás. Então, continua as investigações pra poder ver quem foi o autor desse vandalismo, né? Mas é isso aí. Eu vou continuar atento aqui, né? Nos nossos grupos, né? Nas informações aqui também. Vou tentar buscar mais outras informações. Pra gente ver o que realmente, né? Que aconteceu aí. Se eles conseguiram pegar quem tá sendo... Foi o responsável por esse vandalismo aí. Conforme eu souber de mais alguma coisa, eu já trago aqui também, né? Pra poder tá informando aí, né? Porque todo mundo tá curioso pra saber quem fez isso e por quê. Por qual motivo que foi feito isso aí. Mas é isso aí. Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti